Música Embaixo, em cima, fechou, abre, bum Eu conversei com o Ramon, muito sério, a gente conversa todos os dias Música Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil, cupom MN Música E aí, marombada, suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho Primeiramente, já gostaria de pedir desculpa que minha voz não deve estar sendo a mesma de costume Talvez fique até uma bosta Estou em uma briga incessante para tirar um siso E uma tentativa frustrada ontem, onde estou parecendo o Kiko no momento Dito isso, nossos atletas sentido olímpia estão 100% no foco Zanka ontem mostrou um pouco de sua perna e uma qualidade insana Com veia saltando para todo lado, parecendo até um mapa hidrográfico E aí, marombada, suavidade? E hoje, ele falou um pouco sobre o início do deserto Assim como ele e Pacho costumam dizer Momento de entrar na seca total, em busca da melhor condição Então, rapaziada, entramos no deserto, hein? Começamos Três cards no dia Está sendo o primeiro, lógico 50 minutinhos para a conta Eu não curto fazer card Mas nesse lugar aqui Fica até prazeroso, vamos olhar Olha isso, mano Olha isso Eu tenho um ringuezinho aqui para nascer na mão É, marombada Tenho certeza que Zanka virá insano Mas e aí? O que você achou do shape de Zanka? Comenta aí E o outro classic brasileiro que também virá insano É Ramon Ontem, ele mostrou um pouco do shape em seu Instagram Dois, três, quatro Tô com medo Vá para Vá Fechou Fema Feito Aí Baixo Em cima Fechou Arribou Fica Olha que bonitas agora Um Dois Três Mas e aí? Nossos brasileiros estão monstros ou não estão? Será que pintam um top 10 na classic? O mindset de Ramon Sempre foi criticado por parte do público E Jorlan revelou como está trabalhando isso no monstro dia Eu conversei com o Ramon muito sério A gente conversa todos os dias Todo dia com ele Eu falei, ó, todas as refeições a gente vai fazer na mesa Você não vai comer no quarto sozinho Eu não vou comer no quarto sozinho A gente vai sentar aqui E a gente vai fazer nossas refeições todos os dias Porque é aqui que a gente vai consagrar tudo o que está acontecendo E a gente vai conversar sobre o treino, sobre a dieta, sobre o teu futuro Sobre o futuro do seu filho Porque é essa coisa que faz tudo isso acontecer E tudo isso aqui mover Porque eu passei todos esses anos Vivendo todas essas experiências Para chegar hoje aqui E ser o melhor mentor que você poderia ter hoje E graças a Deus eu tenho honra de dizer isso Como um gabarito Não é da boca para fora Eu sei o que eu falo Eu sei o que eu faço Então Se Deus me colocou nessa posição aqui É porque eu sou apto para isso Então É Ele que decide Não somos nós É Ele Né Então A partir daí eu Tenho conseguido com Ele Um resultado muito bom De cabeça De mente De psicológico Que com isso feito O corpo dele está feito Porque eu digo para todo mundo Não existe bodybuilder sem psicológico Não existe bodybuilder sem mente Mente pronta Mente de campeão Mente de olho de tigre De discernimento De respeito por si próprio Pelo processo Que está sendo passado Então antes de você Preparar o seu corpo Para qualquer coisa na vida Qualquer dieta Qualquer treinamento Prepara a sua cabeça Prepara a sua mente Porque sem ela Você não vai chegar em lugar nenhum Você não vai fazer nada Nada, nada, nada Primeiro obstáculo Primeiro quebra-mola Você desliga o carro E para Agora com a mente pronta Esquece Você vai passar pelo muro Como se fosse Um muro de papel crepão Só que você vai passar Pelo muro de concreto Essa que é a diferença É marombada Ramon está com um time pesado Por trás dele Com certeza O cara vai se destacar Tenho certeza Que na suplementação De Zanka e Ramon Não pode faltar Creatina E Whey Então passa lá na madrugão E já garante a suplementação Que os gigantes também usam Não esquece meu cupom MN para aquele descontaço extra O link está na descrição Coelho Foi outro que também mostrou Um pouquinho do seu shape Que convenhamos Está insano Desenchi 2 2 4 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muita gente põe o cara entre os tops da categoria. Mas e você aí? O que achou? E por último, quem sacou da peita foi Montenegro, que vem pra tentar se encaixar entre os tops da Men's Physique que vem apertada há mais um ano. É, Marombada. Diogo está em uma condição jamais vista. O melhor shape de sua vida. Mas na sua opinião, será que esse shape pode se encaixar entre os top 5, top 7 ou até mesmo top 10? Comenta aí. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada. Um grande abraço, Marombada. Um grande abraço, Marombada. Tchau, tchau.